Não sei o que você tinha em mente Quando resolveu fazer diferente É certo que vão te julgar mal É certo que vão te julgar mal E não falem nada que possa lembrá-los Faça um elogio patético e barato O que não é você quem se quer agradar O que não é você quem se quer agradar Seja provisível ao mesmo tempo sagaz Perceba que nada vale seus ideais Não é isso que eles querem de você Não é isso que eles querem de você Não é isso que eles querem de você Tem coisas que não mudam de pronto Aprenda de uma vez e ganhe desconto No seu sofrência da vida No seu sofrência da vida Não sei o que você tinha em mente Quando resolveu fazer diferente É certo que vão te julgar mal 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 E ativar mal É certo que vão te julgar mal Legenda Adriana Zanotto